A cidade de Bebedouro sediou no ginásio Sérgio Batista Zaccarelli, na FECIB Velha, a quinta edição da Copa Sonho Vivo de Karatê, que contou com a participação de aproximadamente 350 atletas de mais de uma dúzia de cidades de todo o estado de São Paulo, tendo Barretos disputado com uma delegação composta por 16 karatekas de diversas categorias. A equipe barretense é constituída de karatekas que recebem aulas ministradas pelo professor Fábio Beirigo, no Complexo Esportivo Cavalgando para o Futuro, Walter Matos, instalado no bairro Cristiano Carvalho, e com 12 medalhas conquistadas em uma competição em que o nível técnico cresce a cada ano, Fábio Beirigo classificou como excelente a participação barretense, tendo ele ainda confirmado que o projeto tem vagas disponíveis para quem quer se iniciar no karatê. Já é o quarto ano que a gente participa da Copa Sonho Vivo, lá em Bebedouro, e eu tenho notado que o nível aqui na região está aumentando cada vez mais. E gostei muito, a gente teve um êxito bastante legal lá, 16 atletas, 12 medalhas. Eu gostei bastante da participação dos alunos. Uma coisa que vale a pena destacar aqui foram participações de atletas das mais variadas idades, né? Sim, sim. A gente tem alunos aqui desde os 5 anos até a categoria Master, de 35 anos acima. Fábio, as pessoas que estão nos acompanhando e que queiram participar aqui do projeto, das aulas, como ela funciona, como proceder? Sim, sim. Aqui a gente está pegando alunos a partir de 5 anos. As aulas aqui são toda segunda e quarta-feira, 7 e meia da noite. Aí pode estar vindo conversar direto comigo ou com as meninas mesmo na secretaria. Barretos obteve medalhas com os seguintes karatecas. Medalha de bronze com Renan, Alícia, Rana, Dante, Vitor e Cícero. Medalhas de prata com Miguel Felipe, Roberto, Dante e Luiz Felipe. E medalhas de ouro com Rafael, que aliás foi ouro no catá e prata no combate. Teve duas modalidades, catá e luta. Na de catá eu fui campeão e na de luta não. Na de luta eu perdi a última, conquistando medalha de prata. E como é que ficou aí, na sua opinião, essas conquistas? Valeu a pena? Ah, valeu. Valeu bem a pena. E preparar para mais disputas? É, tem que se preparar para as próximas competições. Há quanto tempo você faz o karatê? Há mais ou menos 4 anos. O que é para você fazer o karatê? Ah, para mim o karatê é um esporte que eu quero levar para a vida, sabe? Para sempre estar fazendo ele, para sempre estar competindo. As aulas de karatê oferecidas no Cavalgando para o Futuro ocorrem por meio da Secretaria Municipal de Esportes. E qualquer informação sobre dias e horário em que as aulas são ministradas poderão ser obtidas através do telefone 3324-4470 ou no telefone da Secretaria Municipal de Esportes, 3324-2223. Peace.